Mais difícil, que isso aí? Tecnicamente... Deram? É... É assim, todo mundo fala, mas assim, você pode achar mais isso aí, mais difícil. Ó o maluco da cabeça. Vai que você, sei lá, vai que você é horroroso em Wave, assim, talvez. Não, acho que isso aí é impossível. Eu acho, sim. Não teria nem como passar Black Beezer se fosse horroroso em Wave. O nível inteiro era memória muscular, mas a última parte é o Wave. Não tem memória muscular nenhuma, você tem que ser bom, viu? É. Além disso, você vai estar nervoso, porque é 90% do nível. Ó, você vê. Eu também odeio assistir esse nível, nossa, esse é muito agoniante, sério. Tecnicamente. Cof! Seu, eu vou, vou, vou. D D D N! Ah! Aí vai passar Copperón. É difícil, eu, né? Meio que eu tô passando no X-Tele Mediaba porque não fosse nada. Vamos parar, ô, top aqui não. Cara, mesmo que a gente passa. Aí eu tava vendo, eu tava esquecendo a gente fechando a deter. Caralho. Pera, dez mil. Aí Black Beezer foi onze mil? Hum, acho que é. E aí